E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Ricardo Silva mais uma vez aqui no canal Melhor de Bike Pessoal, hoje eu vou estar montando, tentando montar a bike aqui de alumínio Pegar a 7.5, as peças, todas as peças dela E montar no meu quadro de carbono aí, que já tem um vídeo aí rolando aí no canal Vou postar o link pra vocês também, beleza? Antes de tudo, peço que vocês aí, que pessoal que não é inscrito, se inscreva no canal É, pra dar uma força pra gente, que o nosso vídeo aí, é, chegue a mais pessoas, beleza? Deixa um like, se inscreva, e é isso aí Depois da vinheta, segue montagem aí Vou tentar mostrar algumas partes aí, e eu vou tentar aproveitar todas as peças da OJ Talvez eu me enrosque algum cabo ou alguma coisa do tipo, tá? É, aqui ó, explicando gente Aqui é eixo boost no quadro de carbono, né? Então a minha roda da bike também é eixo boost, meu quadro É, aqui o movimento central é diferente Só que porém eu já comprei esse movimento central de rosca Já até coloquei ele Então esse movimento central, ele vai dar certo com o meu pé de vela lá Então a única coisa que eu comprei diferente foi um quadro com rosca Pra esse modelo BSA aqui Que esse BSA é mais barato, gente Beleza? Canote já veio com a presilinha aqui, eles mandam Então é só colocar o canote e prender É, a parte traseira aqui, gente, é bust É, eu tirar esse pino, né? Eu movo esse pino aqui pra baixo Esse aqui é a gancheira, né? Bem legal a gancheira, achei bem reforçada Inclusive eu vou comprar outra gancheira Procurar na internet lá, umas gancheiras lá Nesse modelo É, que é bom ter isso aqui em casa, né, gente? Se quebrar é complicado Ali é a rosca do bust Que entra aqui, no quadro mesmo E eu vou colocar a gancheira E o mais complicado vai ser passar os cabos A parte da... Aqui a parte da... Da caixa de direção, pessoal Veio o rolamento Então ele manda rolamento pra mim Já tá pronto Então você só vem aqui Coloca o rolamento Na parte de cima Né? O rolamento já encaixa Já fica encaixado Certo? E aí você vem com essa pecinha aqui Na suspensão lá Depois Coloca essa pecinha na espiga da suspensão E esse aqui O acabamento aqui E já dá o acabamento na... Na... Na caixa de direção E tem a parte de baixo também Que é a mesma coisa, né? Você vai colocar aqui por baixo Tem uma pecinha que vai lá na suspensão Que é essa pecinha aqui E ela encaixa certinho aqui embaixo Do rolamento E aí você encaixar aqui Só encaixar Bem simples, ó Já meio que... Já casa lá dentro, ó E vem com a... Com a suspensão e apertar Nessa parte também não vejo complicação Mas vamos fazer por partes Pra não... Não dar erro, beleza? Vou tá montando e mostrando Mais ou menos como vai ficando aí as partes Vamos lá Pessoal Ó Vou tá pesando a bike agora Pra ver quanto ela pesa Depois eu peso a de carbono Quando tiver montado, tá? É... Vou tá ligando a balança Zerando Depois você filma aqui, tá? Vou erguer ela devagar Aqui que era pesada Aí vamos ver quanto tá pesando Deixa eu levantar ela inteira do chão Vem filmar aqui perto da balança Fazendo favor Exato Dá pra ver aí? Ai, que pesado soltar Muito bom Aí depois eu vou ver a de carbono Quanto fica aí, gente Pessoal Ó Ó como tá a bike agora Por enquanto, tá? Removir o freio O câmbio traseiro aqui Câmbio traseiro eu removi Tirei o cabo de marchas, né? Tirei o pé de vela O freio Tá aqui Já tirei o óleo dele É... A parte de cima do freio aqui Eu desconectei ele E... E cortei o cabo, tá? Então o freio tava aqui, ó E eu cortei o cabo aqui E coloquei um palitinho aqui Já tirei o óleo dele Porque eu vou precisar Remover O freio de dentro do quadro E colocar dentro do outro quadro lá Tá aqui o freio, ó Então beleza? Então removi Tive que cortar ele Tirei essa... Essa pontinha aqui Que tava aqui No... No freio E... Vamos montar aí Depois eu vou precisar de um cara Que manja montar o freio Pra ficar pronto o freio Pessoal Mais uma etapa aí Tirei o guidão da bike Freio removido já Já instalado aqui no quadro Já passei o fio O... O... O cabo por dentro, né? O cabo passa por baixo aqui Ele vai... Ele sobe E ali, ó Vocês podem ver ali por dentro Deixa eu ver Ah lá A pontinha do cabo lá, ó Ele passa ali por dentro E sobe aqui E sai aqui nessa... Nessa passagem aqui, ó Tá bom? E esse outro... E essa outra mangueirinha É pro cabo da marcha Que eu vou passar amanhã Tá? Eu vou colocar a suspensão agora Com a roda da frente E já vai tendo cara de bike, hein, gente? Demora, mas é isso aí Essa aqui já vai pro chão agora Que não vai conseguir mais parar em pé Bora E aí, pessoal Aí, ó Mais uma parte Suspensão já encaixada Falta apertar ali com a mesa É... Roda traseira montada Deixa o boost aqui Perfeito Encaixado A outra bike já tá só A carcaça Eu vou deixar o canote lá Vou usar só o banquinho Só o selinho Ó Deixa o boost Veda Passa certinho aqui, gente, ó Vem bem justo Aquele parafuso direto no quadro E tá ficando com cara de bike já, hein, gente? Tá ficando bonito, hein? Vamos dar uma finalizada agora Ficou show, hein? E aí, pessoal Ó Boa parte montada da bike já, hein? Ó, já tá ficando top, hein? Ficou Negou na bike, hein? Ficou lindo, hein, cara? Já montei aqui o freio dianteiro A trava da dispensão Mesa Aqui Ali eu deixei montado o freio O câmbio O passador O cabo tá aqui Vou colocar a capa amanhã Esse aqui é do freio Já tá num jeito aqui também Pra fazer a sangria aí O novo freio Tudo por dentro do quadro Olha aí Já ali Instalei o pé de vela Corrente E falta só uns ajustes aí Pra ficar Pra ficar top É a outra ali, ó Como ficou, ó Só vou pegar o selinho E montar ali E depois dar os acabamentos aí Beleza? Ficando chique, gente Pessoal Eu vou pesar a bike agora Pra ver quanto fica, tá? Quanto foi o peso dela Pra vocês verem aí Se ficou bom ou não Depois de todas as substituições aí Quadro de carbono Mesa Guidão Canote de carbono Beleza? Aí a gente vai comparar o peso dela Com a Com a Denomim, tá? Vou pesar aqui Vamos ver se ela para aqui Na marcação Vamos ver se ela congelou Ai Pesado Vamos ver se ela congelou aqui Vamos ver se ela congelou Ai Vamos lá, pessoal Vou mostrar pra vocês Antes que ela zera aqui Ó 11 quilos aí, ó Pessoal De 12,6 kg Da Da de alumínio Pra 11 quilos aí Se Se trocar um pouquinho mais de peça Ela consegue ficar na casa De 10 quilos E alguma coisa Eu acho que ficou muito bom, gente É isso aí Ficou top demais E aí, pessoal Beleza? Bike pronta, gente Terminei de montar isso aqui Precisei de uma ajuda aí Do Danilo Danilo fez pra mim O cabo de marcha Tirou aqui Uma chapinha Da suspensão Que eu não consegui remover Uma chapinha Que tava presa Na suspensão aqui Que é encaixe do rolamento O que veio nessa Era diferente Então precisava remover Aí o Danilo Me ajudou nisso aqui Me ajudou com o cabeamento Da marcha aqui A gente cabeou Tudo interno aqui A marcha É... Ficou bem acabadinho aí Ficou... O cabo da marcha Sai aqui, ó Ficou bem legal Bem feitinho É... Aí depois eu... A noite Depois eu passei Pro Anderson Anderson Terminou pra mim O freio Fez o freio pra mim Deixou bem curtinho o cabo Olha que legal, ó Bem curtinho Esse aqui ficou o freio Que também tem que ter a ferramenta Sangrar o freio Mas mais pra frente A gente aprende A fazer o sangria Desse freio aqui Pra mostrar pra vocês aí Beleza, pessoal? É isso aí Como ficou a bike, ó Guidãozão 740 Aí, gente, ó Eu tinha 720 Não quis aumentar muito Pra 760 Era o mesmo preço Então eu aumentei Pra 740 É... Acho que ficou legal A mesa Que ia ser 90 Bem bonita a mesa A fibrinha do carbono Aqui, ó Ah, o que que sobrou da hoje, ó A tampinha, gente, ó Tem que sobrar alguma coisa também, né? Mas veio a tampinha também Na bike, tá? Quando veio o grupo da mesa Veio a parte de dentro E veio essa tampinha Mas eu não quis usar, não Usei o da hoje É... Então, ó Suspensão A parte de roda da frente Não mexia em nada Viu tudo pronto Só encaixei ali Muito fácil O quadro, gente Ó, o quadro ficou bem bonito É... Bem, bem, bem acabado o quadro O canote Olha o canote de carbono Montadinho, ó O selim Então ficou Selim O EC90 Muito bom esse selim Tem vídeo aí no canal O canote, ó Canote top Aqui a presilinha que veio, ó Prende muito legal Vou fazer o teste Pra ver se Se não desce, tá? Tem... Desce bastante aqui o canote Ele vem mais ou menos até Até aqui Mais ou menos, ó Então ele fica Bastante ainda pra dentro É... Já pus umas proteção aqui De... 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 De fita aqui De fita transparente Pra proteção do... Você vai pôr no garrafinho Pra não riscar no quadro, né? Aqui por baixo também Eu já coloquei uma proteção, ó Por conta de bater pedra Essas coisas, ó Então embaixo do quadro Também tem E aqui a parte de... Do bust Do bust O eixo dele, ó Bem, bem rente Aqui, ó Não tem... Acabamento ficou muito bom Assim, o da bike É bem fininho Assim, ó Parte do... Do sit-stay aqui, ó Muito bem acabado Aqui eu já enrolei uma fita Pra conta de ficar Batendo corrente, né? Se bater corrente aqui É... Enrolei essa fita Proteger E é isso aí, gente É isso aí A bike montada Ficou bem bonita Espero que vocês tenham gostado Aí da... Desse vídeo da montagem Vou mostrar o quadro Pra vocês Antigo como ficou Aí, pessoal Ó O quadrinho da Orge Antigo Tirei tudo dele Deixei ele... Só deixei um cabo ali Passando O eixo aqui da blocagem Do bust, né? E... Que aquele lá vem com o eixo É isso aí, ó Beleza? Espero que vocês tenham gostado Aí da... Dessa... Dessa aventura Fiquei uns três dias aí Brincando aí De desmontar e montar a peça Mas deu certo Depois de tudo Esse esforço Agora vamos testar a bike aí Mais pra frente A gente posta vídeo Pra vocês aí Mostrando os testes Beleza, pessoal? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe E até o próximo vídeo aí, pessoal E até o próximo vídeo